Essa festa tá perfeita. Eu tô amando dançar em cima de todo mundo. Mas agora é a vez do Louie. Por que tá safada assim? Por que tá agindo assim? Não tô, sou só sua amiga. Por que que você tá safada, hein? Não tô, não tô. E você tá muito safada. É assim que a Chloe funciona. E é por isso que eu disse que temos assuntos inacabados. As ações dela podem parecer inocentes por fora. Mas no fundo, é exatamente o que tá pensando. Daí, escuta. Eu vi você beijando ele. Eu vi você beijando ele. Eu não beijei ele. Você beijou ele. Eu não beijei. Eu te beijei. O quê? Beijou, não beijou? Eu te beijei, Louie. Ela não me beijou. Não, não me beijou. Não me beijou. Ela não me beijou. Não fiz isso. Eu queria acreditar no que a Chloe tá falando. Mas eu tô preocupado que ela não consiga mais confiar em mim. E agora eu tô com o pé atrás. E não tem como mudar. Eu quero saber o que tá rolando. Eu quero saber se eu tô fazendo tudo isso à toa, tá ligado? Não, cara. Eu preciso que você entenda que a sua vinda pra cá mexeu muito comigo, Marte. Olha, se você tivesse falado comigo antes de subir no Louie, eu acho que... Desculpa, eu sei. Não era pra você ver. A minha cabeça tá uma zona hoje. Eu amo Marte. Mas quando você já foi magoado por alguém no passado, é difícil recuperar a confiança. Você tá me magoando, Chloe. Você tá me tirando, é? Você tem que se decidir agora. E me falar que porra que tá rolando aqui. O jeito que você tá se sentindo agora é como me senti quatro anos atrás. A Chloe tá empenhada em me punir por erros do passado. E a única coisa que ela tá machucando é o nosso relacionamento. Eu sinto que você tá fazendo isso como uma espécie de vingança. Não, posso falar? Isso aí é nojento demais. Eu não preciso me vingar de você. Bom, mas você tá se vingando. Me escuta! Fica com o Louie, eu não ligo. Você não tá ouvindo. Você é idiota. Eu pensei que esse lance entre nós dois tava de boa. Mas agora eu tô espumando. Ela era tudo que eu queria. Mas eu não vou voltar atrás e deixar essa garota me fazer de idiota na frente de todo mundo. Tudo bem? Senta ali. Senta? Senta? Eu tô prestes a dar pro Ant a dança da vida dele. Tô empolgada, mas tô nervosa. E aí, como é que você tá? Mas quando eu virei, a Chloe se jogou do lado dele. Ótimo! Eu ia fazer uma coisa. Ah, não! Não, deixa pra lá. Não tem problema, pode vir, pode vir. Deixa. Por que a Molly tá assim? Eu pensei que fosse ganhar um mimo. Bom, quem precisa de um mimo quando tem a Chloe sentada do lado? Como foi o seu encontro? Foi bem sexy. Ah, foi, é? Você teria gostado. Eu te acho atraente, eu não vou mentir. Ah, você acha? E eu sei que você tem um lance com a Beta. Olha, eu e a Bethan, beleza? A gente se deu muito bem. Mas, olha, ela foi avisada. Aberta a opções. Sou bissexual, gosto da Bethan e do Ant. Eu acho que o Ant tá indo bem com a Molly? Sim. Mas eu quero deixar as minhas opções abertas um pouco? Sim. Então, eu vou deixar as minhas opções abertas um pouco. Então, eu vou deixar as minhas opções abertas um pouco. Então, eu vou deixar as minhas opções abertas um pouco. Obrigado.